Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa videoaula de número 8 de informática. Vamos lá então. Oitavo ano, hoje a gente vai iniciar com o conteúdo do capítulo 4 do nosso livro de informática. No caso, nós vamos começar a ter uma visão já geral do que é o Microsoft Excel, ok? O Microsoft Excel, algumas pessoas já devem conhecer, que é um aplicativo onde nós criamos planilhas eletrônicas. Eita, o que é isso? O que seria essa planilha eletrônica, né professor? Planilha eletrônica, turma, é o que? Nada mais, nada menos do que uma tabela. Uma tabela com linhas e colunas, certo? Então, sempre lembrar, no computador, na informática, é utilizado esse tipo de linguagem, não é chamada tabela diretamente. Muitas pessoas já têm o hábito de vão falar planilha eletrônica. E quando isso acontecer, você lembra que planilha eletrônica está se referindo a um arquivo, certo? De uma tabela, que é feita aonde? No Microsoft Excel. Ok, turma. Espero que tenham entendido essa parte, o que seria uma planilha eletrônica, ok? Vou dar continuidade aqui. Essa é a página 54 do livro. Agora, na página 55, nós temos aqui algumas ferramentas principais, ok? Que utilizamos no dia a dia. Uma delas, certo? Seria a de bordas, né? Que serve para adicionar as bordas, aplica umas bordas aonde? Na, na, nas células da nossa tabela. Nós temos também aqui, ó. Mesclar e centralizar. Essa ferramenta a gente também vai conhecer, certo? Nós temos aqui também, essa ferramenta. Autossoma. Às vezes, quando nós adicionamos valores, né? A nossa planilha eletrônica. Então, nós, essa ferramenta nos ajuda a fazer o cálculo desses valores, ok? Temos também, certo? Algumas outras ferramentas que servem para adicionar as nomenclaturas, né? As símbolas das moedas, por exemplo. Tudo isso lá dentro do Excel. Para a gente abrir o Excel, é bem simples. Basta a gente clicar aqui no botão iniciar e digitar a palavra Excel. Assim que você digita a palavra Excel, ele vai aparecer aqui nessa sua busca. Logo, praticamente no topo da busca, certo? Você clica em cima dele. E ele vai abrir para você essa tela aqui. Então, uma planilha eletrônica, ela tem essa estrutura, certo? Onde eu vou contar com letras nas colunas e números nas linhas. Sempre tem que prestar atenção nisso. Então, sempre vai ter essas letras aqui, em cima, nas colunas. Em cada coluna vai ter letras. E aqui, em cada linha vai ter números. Por quê? Porque é a forma que eu faço para fazer... É como... Desculpe. É como eu faço para fazer a localização aqui no Excel, ok? Para eu me localizar no Excel, é necessário que eu utilize a letra da coluna e o número da linha. O nome desses quadradinhos aqui é chamado de célula, certo? Então, uma célula, certo? É cada quadradinho desse. Quando eu estiver aqui na aula, falando com vocês, ou então até em uma aula prática, no laboratório de informática, eu não vou chamar esses quadradinhos aqui de quadradinhos. Eu vou chamar de célula, certo? Essa é a linguagem usada na informática. Então, célula, esses quadradinhos. E para mim, fazer a localização da célula que eu estou, eu utilizo a letra, certo? Primeiro a letra, depois o número. Por exemplo, se eu estiver aqui, eu estou na célula... Eu estou selecionando a célula G3. Se eu estiver aqui, eu estou na célula D11. E assim por diante, sempre a letra, depois o número. Eu estou aqui, ó, eu vou tirar minha câmera por enquanto. Pronto. Aqui eu estou na célula M12. Ok? Então, essa é a forma que eu faço para me localizar em uma planilha eletrônica. E aí, eu estou na célula M12. 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 Vamos lá. E esses valores, eu posso fazer o cálculo deles de forma automática. Como assim? Notem que se eu deixar a minha célula selecionada bem aqui, abaixo do último valor e clicar nessa ferramenta aqui, somatório, vai aparecer essa informação aqui para mim, que é uma fórmula do Excel já pré-pronta. Depois que ela aparece, eu pressiono Enter uma vez. Pronto. Automaticamente ele já calcula todos esses valores para mim. Ah, professor, mas isso daqui é real, é moeda real. Então, vou selecionar e posso adicionar aqui, de forma automática, a moeda em cada um desses valores. Retornando aqui ao nosso slide, hoje como é uma aula mais de visão geral do conteúdo, eu estou mostrando desta forma. Então, vimos aqui rapidamente como fazemos para adicionar bordas, como fazemos para mesclar e centralizar algum conteúdo. Vimos aqui também como fazer um cálculo de forma rápida, um somatório rápido. Então, vou retornar aqui ao slide. Continuando, vocês terão disponíveis na agenda uma atividade em folha, onde vocês já sabem como é que devem agir com essa atividade em folha. Então, nossa videoaula fica por aqui. Tenho uma ótima atividade. Desculpe algum barulho externo que veio a aparecer, porque o local onde eu estou, eu não consigo evitar esses tipos de barulho, tá bom? Então, eu agradeço a contenção. Uma ótima semana e uma ótima atividade a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.